Em Londrina, o terceiro jogo da primeira rodada do Campeonato Sul Brasileiro de Basquete. Enquadra dois times paranaenses. Participam da competição três equipes do Paraná, quatro de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul. Na primeira fase, todos jogam contra todos e os quatro melhores fazem um quadrangular para definir o campeão. No primeiro confronto entre paranaenses, Campo Mourão venceu o Maringá. No segundo foi Londrina que levou a melhor sobre os maringaenses. A partida entre os invictos valia a liderança do grupo. E foram os donos da casa que faturaram 102 a 72. Vem se adaptando à nova formação, a novos jogadores que vem chegando. Acho que nós temos tudo para crescer, mas no jogo de hoje, Londrina se impôs desde o início. Nós tivemos muitas dificuldades, principalmente com relação à parte defensiva. Nós tivemos o mérito de fazer um jogo dentro de um padrão que nós estamos estabelecendo. Mas a gente sabe que ainda falta muito para chegar onde a gente quer chegar. Além das duas vitórias consecutivas, o Londrina tem mais um motivo para comemorar. O time pode ser patrocinado por uma empresa da região. A notícia foi dada pelo prefeito da cidade, Barbosa Neto, que acompanhou a partida. Eu espero que a Sercontel possa fazer o investimento e ter estampado nas camisas o nome Sercontel no time de basquete da cidade. Até agora a gente estava focado no Londrina Esporte Clube. Infelizmente o time não passou para outra fase do campeonato brasileiro. E a Sercontel, mesmo com recursos limitados, ela pode patrocinar, na minha opinião, o basquete. Porque o retorno de mídia, o fortalecimento da marca também acaba sendo muito positivo. A gente está encerrando o programa de hoje.